Olá, Lance Nauta, sou o Carlos Alberto Vieira e estou aqui para mais uma coluna de vídeo. Nessa sexta-feira, dia quente, com convocação da Seleção Brasileira para as eliminatórias, sorteio da oitava de final da Libertadores 2020, eu vou falar sobre um tema muito especial, porque nessa data, dia 23 de outubro, Pelé está comemorando 80 anos, e Pelé é o protagonista dessa coluna de vídeo. Bem, pessoal, vou falar um pouquinho sobre o Pelé e, obviamente, não dá para contar todas as grandes façantes que o Reis fez nesse curto espaço de tempo, mas o que eu posso considerar é que o Pelé fez 1.282 gols, ganhou todos os títulos relevantes pelo Santos, incluindo campeonatos estaduais, campeonatos continentais e campeonatos mundiais e campeonatos nacionais. Não é porque o futebol brasileiro não tinha uma competição nacional como tem hoje a Série A do Brasileiro. Na Sá Brasil, por exemplo, você poderia ser campeão com 5 ou 6 jogos. Naquela época tinha muitos jogos de campeonatos estaduais, muitos amistosos, muitas viagens posterior. E nisso o Pelé brilhou e fez com que o futebol brasileiro, que já era um futebol qualificado pela conquista de 58, que teve a presença do Pelé, que nos 17 anos ele foi a revelação daquele campeonato, e nessas excursões o Santos elevou demais o futebol brasileiro, com a qualidade do futebol brasileiro, principalmente com aquele super time do Santos, que tinha um super jogador que era o Pelé. O Pelé que era um jogador completo, ele fazia gol com a perna esquerda, com a perna direita, de cabeça. Então só para dar uma comparação, ele tinha uma qualidade de prender a bola, como tem os melhores jogadores da atualidade, tipo o Messi ou o Gerson do Flamengo, que também é um jogador que prende muita bola e não perde a bola, por exemplo. Ou então a impulsão e a velocidade de um Cristiano Ronaldo, ou de um Bruno Henrique, que acabou de fazer um gol que ele parecia que tinha pulado de um trampolim, o Pelé fazia isso com uma altura menor do que eles. O Pelé está naquela faixa de 1,70m e pouco, e mesmo assim ele conseguia ganhar por causa de um físico privilegiado, uma visão periférica que somente ele tinha, e uma habilidade nas duas pernas. Tivemos um papo com o Alberto Helena, no especial Pelé, e o Alberto Helena me dizia o seguinte, ele que é um jornalista bastante conceituado e que acompanhou a carreira do Pelé, porque ele também trabalhava em Santos inicialmente, o Alberto Helena falava que depois dos treinos o Pelé ficava fazendo cobranças de faltas com a perna esquerda, que não é a perna boa dele, para ganhar excelência também na perna que não é boa. E obviamente ficou ambidestro por jogar tão bem. Além disso ele ganhou três Copas do Mundo, o que faz um diferencial para praticamente todo mundo. Uma coisa que é muito importante é que foi falado por um jornalista chamado Odemário, que alguém olha, e o PVC também relembrou um pouquinho essa história, acrescentando alguns dados, de que há uma situação que faz com que o Pelé mostre a sua importância para o esporte mundial e para o futebol. Normalmente quando a gente compara algum esportista, o Pelé está junto. Então, por exemplo, você chega em Portugal, quem foi melhor? Eusébio, agora Cristiano Ronaldo? Foi ele ou o Pelé? Eu acho que foi o Eusébio, que falam os portugueses. Não, foi de Stéfano, foi o Pelé, que falam os espanhóis. Mas coloca o Pelé no meio. Os holandeses não, o Cruyff é o melhor da história, o Cruyff é melhor do que o Pelé. O Pelé fica sendo comparado sempre aos outros. Então você vai para qualquer local, você vai pegar aquele ídolo nacional e fazer comparação com o Pelé. E nos outros esportes isso também acontece. Nas eleições para melhor atleta do século, o Pelé ganhou em 1980, sendo o único jogador de futebol na lista e foi o primeiro colocado. Ele, na lista da Reuters, em 1999, o Pelé foi o primeiro colocado, ele ganhou o nome de Alian. Na lista do Comitê Olímpico Internacional, do maior atleta, o Pelé foi o único na lista que não disputou nenhuma Olimpíada e o Pelé apareceu naquela lista em primeiro lugar também. Para mostrar como é que foi importante o jogador que protagonizou o futebol durante todos os anos 60 e radiou um pouquinho ali entre 56 no Brasil, com a Copa de 58. Então de 56 a 70 em altíssimo nível nos últimos anos, mais para o futebol brasileiro, já que ele deixou de jogar na seleção após a conquista do tricampeonato, fez alguns amistosos, jogos de despedida e ainda foi elevar o futebol nos Estados Unidos, quando ele foi contratado pela equipe do Cosmos. Ele jogou ali de 75 a 77 e nesse período ele fez com que o futebol dos Estados Unidos ganhasse uma projeção para os próprios americanos, além de fora do país, ele teve também essa importância. Fora isso, uma celebridade que todo mundo sempre celebrou, seja a Inglaterra, o presidente dos Estados Unidos, uma autoridade de algum outro país, alguma celebridade esportiva ou uma celebridade do show business, o Pelé se tornou realmente uma marca mundial, o nome brasileiro mais conhecido e evidentemente o jogador mais importante da história do futebol, não do futebol brasileiro, o futebol em geral. Parabéns Pelé pelos seus 80 anos e que o rei continue durante muitos outros anos firme, aparecendo em eventos com uma lucidez excepcional, está certo? Tudo de bom para você e realmente o mundo do futebol agradece por você existir. Legenda Adriana Zanotto